Olá! Há 26 anos nascia uma das maiores conquistas da sociedade brasileira, o Código de Defesa do Consumidor. Com ele, as relações entre fornecedores e clientes mudaram, ficando mais equilibradas. Esse é o nosso assunto hoje. Fique com a gente. O NBR Entrevista começa agora. Aqui com a gente, André Santos, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Cidadania. Olá, muito obrigada pela sua presença. Eu que te agradeço pelo convite, Carla. É um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante para todos nós. Bem, antes da nossa conversa, vamos assistir a um trecho do programa Antes e Depois da Lei da TV STJ. Ditadura militar. Décadas de 60 e 70. O preço da gasolina estava nas alturas. O litro subiu mais de 5%. O quilo do filé mignon, 1,3%. E o Fusco, o carro mais popular da época, registrou alta de 760%. As décadas foram marcantes para o surgimento do movimento de defesa do consumidor no Brasil. Naquela época não se tinha a menor ideia dessa menção, porque a única coisa que via ainda era o certificado de garantia. Acabou o certificado, pronto. A indústria perdeu qualquer responsabilidade perante você. E o prazo desse certificado era pequeno, né? Era, normalmente era pequeno. Seis meses, três meses. Paulo era um consumidor diferente. Mesmo com o país em crise econômica, ele conseguiu juntar dinheiro e comprar um Fusca. Tá vendo aí? Tirou até uma foto, todo feliz com o carro. Mas, ao apresentar defeito na parte elétrica, meses depois, o que era satisfação, se transformou em decepção. O que ele fez foi direto na concessionária e, depois de revisar o carro, afirmou ter solucionado o problema. Depois de três tentativas na concessionária, não foi consertado. E, coincidentemente, no dia que eu fui buscar, eu constatei que o defeito permanecia. E aí eu disse ao vendedor, olha, eu não quero mais esse carro. Ele disse que eu podia trocar. Eu disse, troca porque você me vender um produto com defeito, eu não aceito isso. Aí me levou para o gerente. Depois, nos 40 minutos de conversa, ele chegou à conclusão de que deveria ficar com o carro. Dois meses depois, Paulo recebeu a ligação do gerente da concessionária, pedindo para ele ir buscar um novo Fusca. Eu não vim aqui comprar um carro com defeito. Se você tem uma propaganda imensa, vocês não estão justificando a propaganda que vocês estão praticando. Você acha que foi mais fácil pelo fato de você ter ido diretamente na concessionária e não ter acionado a justiça, por exemplo? Ah, sem dúvida. Até porque, naquela época, a justiça, além de continuar sendo muito morosa, naquela época a gente estava em plena ditadura, que tipo de justiça você podia esperar? Direito mesmo, ninguém tinha. Não, só deveres e obrigações. O que representou a criação do Código de Defesa do Consumidor? Foi uma quebra de paradigma? Sem dúvida. Vamos pensar um pouco no Brasil de 1990. 1.600% de inflação num ano. Ao redor de 20% de adultos analfabetos. E a gente não tinha a menor ideia do que era a internet. Em termos de leis, a gente tinha alguma coisa muito solta sobre crimes contra a economia popular ou distribuição de produtos, o NAB. Já em 76, muito antes do Código, quando a gente começa a ter inflação, a gente vê surgir o primeiro PROCON, PROCON São Paulo, em 76. E, por curiosidade, na época, o que mais se buscava no PROCON São Paulo eram questões relacionadas a aluguel. Nem reclamação de consumo isso é. Isso, na verdade, foi um movimento do Estado tentando abrir uma porta para pedidos de socorro da população. E isso mostra um pouco da alma do PROCON, atender pessoas. É uma história realmente muito bonita. A quebra de paradigma mesmo, Carla, ela vem, sobretudo, com a Constituição, em 88, que coloca o consumidor no centro dos direitos e garantias fundamentais. É a própria Constituição que diz que é um dever do Estado promover a defesa do consumidor. E aí, dois anos depois, vem o Código, absolutamente inovador para a época, e que mudou completamente o padrão, a qualidade das interações entre empresas e consumidores. E até então, a quem o consumidor recorria? A gente viu que o próprio personagem, o Paulo, é que foi até a concessionária e resolveu o problema lá do carro com defeito. Enfim, o consumidor ficava refém. A quem ele podia recorrer na época? De fato, não havia uma estrutura como a gente tem hoje, um sistema todo. Era muito dependente da relação com o fornecedor e num desequilíbrio de forças evidente. Esse é um dos grandes ganhos que o Código traz. Na verdade, não só a lei, mas a estrutura de acolhimento para poder, de fato, atender e orientar o consumidor e fazer valer os direitos que estão no Código. E a criação do Juizado de Pequenas Causas também ajudou o consumidor? Sem dúvida. Faz parte do mesmo processo de redemocratização. A primeira lei disso é de 1984, que eram as pequenas causas. Depois, em 1995, ela foi atualizada com os Juizados Especiais, sempre com foco em dar celeridade e simplificar os processos para causas de menor valor. A maior dificuldade, talvez, de defender o consumidor é quando a gente pega os problemas isolados. Via de regra, a gente está falando de causas de valor pequeno. É muito difícil judicializar uma disputa por R$ 100, R$ 200. O custo seria muito maior. Então, o Juizado, sem dúvida, veio nessa mesma linha de aumentar o acesso à cidadania e à proteção do consumidor. Você acha que as pessoas abraçaram o Código de Defesa do Consumidor? Enfim, elas estão mais conscientes dos seus direitos? Certamente. Por mais que ela ainda não conheça a lei, a lei tem toda uma técnica de redação que torna difícil para a média dos cidadãos dominar a linguagem do direito. Mas, sem dúvida nenhuma, o consumidor hoje sabe que ele tem que ser respeitado, ele sabe que o que for ofertado tem que ser cumprido. Se o problema tiver defeito no produto, ele vai ter uma rede de assistência, ele vai ter, eventualmente, direito à troca. Então, assim, a postura do consumidor hoje é muito mais segura no relacionamento. Por mais que ele não saiba as minúcias do direito, seguramente ele sabe que ele pode recorrer, no mínimo, aos proponsos e ter a orientação adequada de como proceder. E o consumidor também está mais exigente, né? Ah, sem dúvida. E mais do que só exigente, hoje ele tem ferramentas para isso. Hoje a internet permite que a satisfação ou insatisfação sejam manifestadas planetariamente em questão de segundos. Isso muda bastante a dinâmica da relação. Bom, o Brasil conta hoje com o Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor. Como é que funciona essa rede? Quem é que faz parte? Quem integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor são os órgãos públicos nos estados e municípios e também entidades civis de defesa do consumidor. Além de ministérios públicos, defensorias públicas, é de fato uma grande rede de orientação. E cabe a nós, dentro do Ministério da Justiça, articular essa rede. Como toda estrutura é organizada na forma de um sistema, precisa haver um trabalho de articulação muito intenso e constante para a gente, de fato, poder caminhar junto e fazer com que esse sistema ganhe força. E qual é o balanço até agora? É extremamente positivo. É extremamente desafiador. Quando a gente fala de consumo, nós estamos falando da sociedade, nós estamos falando do país. Nós estamos falando de dinâmicas, de práticas que nos afetam da hora que a gente levanta à hora que a gente vai deitar. Quando eu acendo o interruptor, eu estou consumindo. Quando eu almoço, eu estou consumindo. É algo absolutamente cotidiano. E o balanço é que esse sistema gera um ambiente de maior respeito e de maior equilíbrio. Bom, essa relação entre fornecedor e cliente é sempre muito delicada. O que é que tem prevalecido? O litígio ou a conciliação? Olha, a gente tem hoje uma das agendas mais importantes de trabalho dentro do Ministério é trabalhar pela desjudicialização de conflitos. A gente tem hoje um número impressionante de cerca de 110 milhões de processos judiciais no Brasil. Isso dá praticamente um processo para cada dois habitantes. É óbvio que uma sociedade que depende de judicializar tudo tem problemas. Isso é um dos fatores que faz com que a gente trabalhe com tanto afinco em plataformas como o consumidor.gov.br que é de fato uma nova forma de olhar para isso e de reconstruir relacionamentos de confiança entre as partes da relação de consumo, para não precisar judicializar tudo. É uma mudança de cultura, né? Sem dúvida. Eu diria para você que além dos índices, os números do ponto gov são maravilhosos. 80% de resolutividade em média em sete dias é algo referencial. Agora, mais do que isso, a gente gosta de enfatizar o caráter emancipatório do gov. É o consumidor falando diretamente com o fornecedor, buscando a autocomposição, buscando a solução, sem precisar de um terceiro que diga quem tem razão ou não. Isso muda a cultura de um país. A gente acredita muito nesse modelo. Tá certo. Então, daqui a pouco a gente continua. Vamos a uma rápida pausa. Até já. Estamos de volta com a NBR Entrevista, que hoje conversa com o André Santos, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça e Cidadania. A gente vai ver agora mais um trecho do programa Antes e Depois da Lei, da TV STJ. Marcela fez uma pesquisa em várias lojas, até encontrar o fogão que tanto queria. É, eu pesquisei bastante nas outras lojas. Aqui o preço está mais em conta. Cenas como a de Marcela são cada vez mais raras no mundo real. O consumidor tem deixado de ir às lojas pessoalmente e tem se rendido a comodidade de fazer as compras pela internet. Jéssica é uma cliente fiel do mundo virtual. Na internet, ela encontra tudo. Bastou sobrar um dinheirinho e ela não pensa duas vezes. Já são quatro anos comprando só pela internet. Toda vez que o salário entrar na conta, eu separo os 100, 150 reais e já vou procurar. Será que tem alguma promoção? Acho que eu estou precisando daquilo. As vendas online também devem seguir regras e respeitar legislações. Entre elas, a AQ garante direitos aos milhares de consumidores que diariamente compram mercadorias pela internet. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor trata sobre o direito de desistir do contrato no prazo de sete dias. Além disso, se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos devem ser devolvidos de imediato. Ao fornecedor, caberá arcar com todas as despesas de devolução. Essa foi uma inovação do Código de Defesa do Consumidor, extremamente importante para os consumidores brasileiros, porque essa era uma matéria não regulamentada anteriormente. E cada loja decidia se podia fazer a devolução ou não do produto. Não é o caso agora. Vale observar, entretanto, que essa cláusula não vale para compras feitas dentro de um estabelecimento comercial. Só compras feitas fora, por catálogo, telefone ou internet. Bem, o Brasil cresceu, melhorou economicamente, as pessoas passaram a ter acesso a bens e serviços, enfim, tudo isso teve reflexos no mercado. E a impressão que a gente tem é que alguns setores não conseguiram acompanhar esse crescimento, essa demanda, por isso, reclamações, queixas, enfim. Isso é compreensível ou é pauta de respeito mesmo? Talvez tenha um pouco de tudo, Carla. De fato, a velocidade das mudanças foi algo impressionante. Se a gente olhar de 94 para cá com a estabilidade da moeda, as relações de acesso ao crédito modificaram completamente o mercado de consumo no Brasil. Nesse processo, alguns se adaptaram melhor, outros nem tanto. Então, eu diria para você que hoje a gente sente um empenho muito grande de mudar práticas, de melhorar esse contato direto com o consumidor e a solução dos problemas. Agora, seguramente, tem gente à frente das outras nesse mercado de livre concorrência. Em termos de volume, é quase inevitável que a gente vá ter telecomunicações e bancos à frente. Esses setores sempre reclamam, historicamente, que eles sempre estão acima no ranking, porque eles têm bases de clientes enormes, o que é uma verdade. Mas a nossa maior preocupação não é com o volume de reclamações. Esses problemas estão sendo tratados ou, ano a ano, eles são os mesmos? Isso é uma coisa que a gente olha. E qual é a capacidade dessas empresas de resolver esses problemas e mudar modelos de negócio que fazem com que esses problemas aconteçam. Então, assim, a nossa agenda é bastante qualitativa. Ferramentas como consumidor.gov.br nos permitem olhar a conversa do consumidor com a empresa e identificar na visão do consumidor aonde está machucando. Isso dá, de fato, uma capacidade muito melhor, mais qualificada de diálogo com as empresas. Bom, a gente viu que o comércio eletrônico vem crescendo, né, cada vez com mais adeptos. A gente viu também na reportagem. Enfim, há muitas queixas também em relação a esse ramo do comércio? Tem bastante queixa, sim. É um dos poucos setores da economia que ainda vem crescendo de forma significativa. São dois dígitos, praticamente, desde que ele existe, ano a ano, de crescimento. Agora, é fácil identificar quais são os principais pontos também. Via de regras, reclamações guardam relação com não cumprimento de oferta, sobretudo em promoções. Não é exatamente aquilo que se gera de expectativa no consumidor, que de fato é entregue. E problemas com entregas, né. Aí nós temos um desafio de logística muito grande, num país do tamanho do Brasil. Talvez seja o maior gargalo de operação das empresas de comércio eletrônico às entregas. E como é que o consumidor pode se proteger nesse caso? A primeira recomendação que a gente faz é sempre muito simples, assim. Desconfie de tudo que parecer bom demais. A internet dá acesso a muita coisa, o que é ótimo. Mas também o nível de dúvida e de insegurança aumenta. Então a gente sempre recomenda que consulte qual é a idoneidade da empresa. Consulte reclamações. Para que ele se oriente e se previna de sabores ao fazer negócios eletronicamente. Bom, voltando a falar do consumidor.gov.br. Enfim, que serviços a gente pode fazer por meio dessa plataforma? O Procon fica dispensado? O saque das empresas também? Como é que é? Eu acho que para situações diferentes nós temos caminhos diferentes. A plataforma online não substitui os Proconos. Consumidor.gov.br tem hoje praticamente todos os maiores setores da economia. que estão lá. Nós temos 336 empresas cadastradas. E essa é uma pergunta, Carla, que sempre fazem para nós. Por que só 336? Por que não tornar obrigatório que todas as empresas atendam lá? Porque um dos pontos inteligentes, eu diria, da plataforma é que ao mesmo tempo que se propiciou a ferramenta, veio junto a solução. Ele funciona bem e tem 80% de resolutividade, porque ele envolve o compromisso das empresas que estão ali e que aderiram em de fato solucionar os problemas. Isso eu acho que é um dos grandes fatores de diferença da plataforma. Agora, o universo de atendimento dos Proconos não é substituído pela plataforma. A quantidade de pessoas que procuram os Proconos para ter orientação, que isso é algo que o online não vai substituir, deixa para nós muito claro a relevância do trabalho dos Proconos no dia de hoje. Em 2015, nós tivemos, nos Proconos do Brasil inteiro, mais de 2 milhões e meio de atendimentos. Isso mostra para nós de forma muito clara o quanto a população ainda precisa e reconhece o valor no trabalho dos Proconos. Que desafios o Brasil tem pela frente nessa área de relações de consumo? Diversos, né? Vamos escolher alguns para a nossa conversa. Um que parece muito claro para nós é internet, banda larga. Recentemente, a gente tem uma série de discussões sobre acesso a isso e o nosso ponto de vista tem sido muito sereno no sentido de que internet é mais do que um negócio. Acesso a banda larga, hoje, é determinante para o desenvolvimento de cidadania. Então, está além de simplesmente regular um negócio. Outro aspecto é o mercado financeiro. O acesso ao crédito trouxe para o mercado uma série de consumidores que nunca tinham lidado com produtos financeiros, que é, por si só, complexo e extremamente desafiador para o consumidor compreender como se colocar no mercado como esse. E, por fim, fortalecer mecanismos de solução de conflitos, como consumidor.gov.br, que servem para promover melhores diálogos e mais auto-composição entre as partes das relações de consumo. A melhoria das relações de consumo passa também pela formação de novos consumidores mais conscientes dos seus direitos? Seguramente. Nós trabalhamos ali com uma premissa muito clara de que consumo é uma dimensão de um assunto muito maior que a cidadania. Nesse sentido, trabalhar por relações de consumo mais equilibradas nos ajuda a construir uma sociedade mais justa. E esse é o grande objetivo no nosso trabalho à frente da proteção do consumidor no Brasil. Está certo, André Santos. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Foi um prazer. Bem, outras informações, então, no site do Ministério da Justiça e Cidadania. E para rever o programa, é só entrar no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. It's out. It's out. It's out. Legenda por Sônia Ruberti